Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a minha pequena coleção de tarô e oráculo. Eu falo pequena porque eu não tenho muito, gente, tá? Eu tô recém começando aí a comprar os decks, né? Começando a estudar tarô, faz dois anos só que eu estudo, mas eu resolvi gravar esse vídeo aqui atualizado, né? Porque eu já gravei um vídeo parecido, quem quiser procura aí na playlist, tá? Aí no canal. Então eu vim gravar atualizado aqui para vocês, tá? Se vocês ouvirem barulho de fundo, é a minha filha que tá no andador. Bom, gente, os tarôs que eu compro é de lá da Shopee e da Amazon, tá? Só que a maioria é da Shopee, tá? Então vamos lá. Meu primeiro tarô foi esse daqui, é esse daqui, né? O tarô das bruxas. Não sei se vai dar para vocês verem direitinho. O tarô das bruxas, ele tem só os arcanos maiores, tá? 22 cartas. Eu já fiz a resenha desse deck aqui no meu canal. Mostrei carta por carta, tá? Então eu vou pegar algumas cartas aqui para mostrar para vocês. Quem quiser o vídeo completo, procura aí na playlist tarô, tá bom? Então as cartas são assim. Eu acho super bonito esse deck. Eu não me lembro quanto foi, gente. Eu acho que eu falei no vídeo da resenha, né? Do deck. Ó, atrás das cartas ele é assim. É super bonito. Tem esse castelo aqui. Tem esse morcego, a lua cheia. Eu acho muito, muito bonito esse deck. Então eu paguei baratinho, gente. Não foi caro, tá? Então as cartas são assim, roxinha, né? E tem o livrinho que acompanha também o livreto, né? Filha, ó. E tem o livrinho, tá? Ele é todo em preto e branco. Outro tarô também que eu comprei junto com o tarô das bruxas foi o tarô negro. Ele não é o grande tarô negro, ele não tem as 76 cartas, é só 22 cartas, tá? Os arcanos maiores também. Já fiz resenha aqui no canal. Então o verso das cartas é assim, ó. Super bonito também, tá? E na frente, e cada carta é assim, ó. É um dourado com preto, né? Super bonito também. Ó. Eu mostrei detalhe por detalhe das cartas num vídeo separado e eu paguei baratinho também lá na Shopee, tá bom? Quem quiser conferir aí no canal, é só procurar a playlist tarô, tá bom? Então as cartas super bonitas e vem com o livreto também, o livrinho, né? Vem todo explicadinho aqui. Claro, é só o básico, né, gente? Isso aqui é só pra tu ver aí a explicação rapidinha, tá? Não tem muitos detalhes, mas vale a pena também. Bom, outro tarô também é o tarô de Marcelia. Eu comprei na Shopee e tem 78 cartas. Eu falei 76 naquela hora, 78, tá? Então eu comprei na Shopee também. Deixa eu abrir aqui. Aqui possuem as 78 cartas. Ó, na frente ela é assim. Paguei baratinho também, acho que foi 30 e poucos reais. E atrás ela é assim, as cartas são assim, tá? É o tarô de Marcelia. Ó. É o que tá escrito aqui, né, gente? Tarô de Marcelia, tá? E tem o livreto também, ó. Ai, gente, me desculpem a bebê aqui gritando, tá? Eu não tenho tempo de gravar, vim demais. É só quando ela tá junto, daí fica essa gritaria aí. E eu tenho que gravar. Bom, também eu tenho esse baralho aqui. São... São 36 cartas, tá? Do baralho de Santa Sara de Cali. Fica quietinha, fica quietinha. Então são mensagens do povo cigano. Atrás das cartas é assim, ó. E na frente é assim. Então, cada cartinha dessa tem uma mensagem, né? Ó. É super bonito. E aqui são as cartas do baralho cigano, tá? Então, contém 36 cartas. Comprei na Shopee também. Bom, gente, outro tarô também que eu tenho é esse aqui. Tarô Rei. Comprei na Shopee também. Gente, a minha filha, ela não sente perto com nada. Ela tá sempre chorando. Bom, então, gente. Aqui é o Tarô Rei. Tem 36 cartas, se eu não me engano. É 36 cartas, tá? E... São as 36 cartas do baralho cigano também. Tá? Super bonitinho. E atrás é assim também. Bem bonito atrás. As cartas são de papelão, tá? Não é plastificada nem nada. Mas eu não me importo. Eu achei bonito. E tem o livreto também, tá? Outro tarô também que eu comprei na Shopee foi esse daqui. Tarô dos Anjos. 22 cartas, tá? Ó. Daí no verso ele é assim. No verso é assim. E aqui na frente, cada carta é assim. Um rosa e um verde. Super bonito. Então, é o Tarô dos Anjos. E vem com o livrinho também. Esses dois aqui eu comprei juntos, tá? Não me lembro quanto foi, gente. Se eu lembrar, vou deixar escrito aqui, tá? Outro oráculo. Esse aqui é um oráculo. Eu comprei na Shopee também. Comprei esse oráculo aqui na Shopee. É o oráculo do poder das pedras. Ele é super bonito. Peraí, peraí. Aí vem cada... Cada pedra. Tem uma explicação. Então, cada cartinha é uma... Cada cartinha é uma pedra, tá? Com explicações, ó. Eu achei super bonito. Tem 50 cartas, tá, gente? A caixinha é super bonitinha. Também esse daqui eu comprei na Shopee. É o baú de mensagens, Rosa Linda da Mata. Tem 100 mensagens aqui, se eu não me engano. É, eu acho que tem 100 cartinhas. E elas são assim, ó. Vou pegar uma aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. Então, cada cartinha contém uma mensagem, tá? Pode tirar aí todos os dias. Ou uma cartinha pro teu momento. Eu quero fazer leituras de cartas, né? Leituras de tarô. Oráculos aqui pro canal. É só eu ter um tempinho. Alguém que cuide da minha filha pra eu poder gravar. Então, esse aqui eu comprei na Shopee também. Esse daqui, gente, é um oráculo. Também, oráculo. Acredite na sua própria magia. Eu tava tirando uma cartinha por semana. A carta da semana lá no Instagram. Eu tive que parar. Porque tava muito complicado aqui a situação. Então, tem 45 cartas, tá? Ele é super bonito, esse oráculo. As cartas são bem grandes. Então, gente. As cartas são bem coloridas. Super bonitas, ó. E o livrinho. Ele é grande assim também. E por dentro, ele é preto e branco, tá? Tem a explicação de cada carta aqui. Super bonitinho. Eu acho... Eu sempre quis comprar esse oráculo. E eu acabei comprando lá na Shopee. Se eu achar o valor, eu deixo aqui embaixo pra vocês, tá? Outro tarô. Eu comprei na Amazon. O tarô de Wait. Tá? É o clássico tarô de Wait. Então, esse eu comprei na Amazon. Tem 78 cartas. E ele veio com... Ele veio com esse livro aqui. Tarô Guia para a Leitura Intuitiva. Eu ainda tô lendo esse livro. Ele é muito bom. É da Stephanie Caponi. Super bonito. Ele tem... Ah, é. Eu não sei quantas páginas ele tem. Tem mais de 237 páginas. Eu tô com a minha filha no colo aqui. Daí eu não vou poder mostrar direitinho, tá? Então, o tarô veio com esse livro. No site da Amazon. Se eu achar o valor, eu vou deixar aqui embaixo. Eu mostrei com detalhes o deck todo. Ó. É assim. Então, as cartas são bem ilustradas. Bem coloridas. Tá? Super bonito esse deck. Atrás é assim. Muito lindo. Não foi à toa que foi um pouquinho caro, né, gente? Mas... Valeu a pena. Também ganhei de uma inscrita aqui do canal. O nome dela é Cristina. Ela entrou em contato comigo. E... Me deu... Ah... Esses três... Decks aqui. Da... Lenormand. Lenormand. Baralho cigano, né? Me deu esses três deckzinhos. E me deu também... Mais alguns livros sobre... Tarô. E sobre o Baralho cigano. Que eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Só os livros, tá? Que eu tenho sobre esse assunto. Então, esse deckzinho eu ganhei da Cristina. Eu não vou abrir, gente. Porque... A minha filha tá... Tá no meu colo aqui. Aproveitar enquanto ela tá quietinha. Mas são as cartas do Baralho cigano, né? Ó. São assim. E por último... Que eu guardo nessa caixinha aqui separado. Que eu guardo aqui nessa caixinha separado. Que é esse deckzinho aqui. Ó. Deckzinho de tarô. Que eu comprei na Amazon também. Ele é super bonito. Ó, gente. Muito bonito esse deck. Tá? E eu guardo ele separado aqui. Porque ele não... Não tem caixinha. Então, resolvi colocar aqui. E esse deck, ele veio... Com... Esse livro aqui, tá? Tarô claro e simples. É um kit, né? Veio com o livro. E com... O deckzinho. Acho que foi R$99,00 que eu paguei os dois, gente. Tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? De conferir aí... A minha pequena coleção, né? De decks de tarô, de oráculos. Tá bom? Eu separei aqui uns cadernos que eu tô estudando. Mas eu vou mostrar no próximo vídeo, junto com os livros de tarô que eu tenho, tá? Então, aguardem aí no canal também. Então, se tu não é inscrito, se inscreva aqui no canal e me sigam lá no meu perfil, que é vivewitch20, tá? Lá eu falo só sobre tarô e bruxaria também. Então, tchauzinho. Tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti